O Vasco tem um dos melhores técnicos do continente, uma das melhores comissões técnicas do continente. O Vasco, Ramon Dias, Emiliano Dias, o Diego Pereira, que também é o preparador físico, e que tem deixado o Vasco, os 90 minutos, jogar de forma intensa, inclusive esse é um trabalho conjunto, porque para jogar da forma como o Ramon gosta, para também cobrir algumas limitações técnicas que tem esse elenco, o Vasco tem que fazer isso em prol da vontade, em prol da intensidade, em prol da disciplina. E o Vasco, de forma geral, tem sido um time que se entrega muito, muito. O Vasco jogou bem contra o Fluminense, deveria ter vencido, jogou bem contra o Flamengo, e mais uma vez em um teste de fogo contra seus maiores rivais, consegue ganhar do Botafogo por 4x2 do Nilton Santos. Então depois também, essa subida de produção, ela tem a ver com essa construção que é muito bem feita, que é a movimentação. Por quê? Porque ela começa uma movimentação na direita, e aí sai o Paulo Henrique, que foi a melhor válvula de escape do Vasco nesse primeiro tempo, e logo depois, a aproximação do Zé Gabriel, a aproximação do Pae e a infiltração do Galdames. Porque quando o Zé Gabriel recebe essa bola, o Zé Gabriel é muito inteligente em dar esse passe de primeira no primeiro gol do Vasco. Porque aí ele deixa o Pae livre entre linhas, e ali entre linhas é justamente onde o Pae funciona melhor. Eu tô cansado de falar disso aqui, mas a gente tá falando de um cara que é um craque mundial, e hoje um craque mundial é o camisa 10 do Vasco da Gama, que se chama Dimitri Pae. Outro dia, no começo desse ano, inclusive, eu vi, ah, Pedrosa, você tá muito apaixonado pelo Pae, você tá vislumbrado. Toda hora você fala do Pae, é porque o Pae é um grande craque, cara. E é um prazer pra gente, que é vascaíno, mas também é um prazer pra quem gosta de futebol, que é o meu caso nessas duas situações, de ver o Pae em campo. Você ter a oportunidade de ir ao Nilton Santos hoje e ver um Pae jogar bola, cara? Cara, é uma coisa maravilhosa, é uma coisa que te enche os olhos, porque ele é um craque, é um grande craque, é diferente. O Pae faz parecer que jogar futebol é fácil, e não é, não é. É muito difícil, ainda mais nesse nível de intensidade, contra uma equipe que precisava se mostrar efetiva, porque tem uma pré-libertadores na próxima semana. E aí, ele, com toda a qualidade técnica dele, ele faz parecer que o jogo é fácil. Ele joga demais, demais. E numa leitura perfeita, ele é entre linhas, com um pouco de liberdade, porque ele teve liberdade ali em relação ao sistema defensivo do Botafogo, ele acha um passe de três dedos, sem tomar muita distância da bola, ele consegue dar o passe de três dedos pro Galdames. E o Galdames, muito interessante também, pisando na área, fazendo a função que é necessária. E eu vi muita gente, vou destacar aqui também, eu vi muita gente falando assim, ah, o Galdames foi muito bem, é muito bom jogador. E eu concordo que ele é uma grata surpresa. Não dá pra eu definir se ele é muito bom jogador, ainda, ou não. Mas ele me parece ser um bom jogador. Ele me parece ser uma grata surpresa, pelo menos nos jogos que ele atuou, pelo menos nesses três jogos. Agora, é muito importante destacar de novo, que antigamente, quando reforços chegavam ao Vasco da Gama, ou quando jogadores chegavam ao Vasco da Gama, eles precisavam mudar a cara inteira de uma equipe. Era uma carga, uma necessidade muito grande daquele cara ser uma solução, por quê? Porque o time era desorganizado. Porque o jogador que entrava como reforço no time do Vasco da Gama, no contexto de reforço, era, cara, a gente tem que se agarrar a esse cara. Ele é a nossa esperança, porque ele precisa mudar o Vasco. E não. Qual é o grande mérito, além do próprio Galdames, mas desse time do Vasco, em adaptar os reforços? É porque o Vasco é um time organizado, cara. A partir do momento que o Vasco é um time organizado, fica até mais fácil pra adaptação desses atletas. Fica mais fácil pra adaptação desses caras que, a gente tá falando aqui de um chileno, que tava na Série A, da Itália, que chegou aqui sem muita, é, é, muito alarde, e que entrou no time como titular, tem feito uma função muito bem exposta pelo Ramon Dias, que é a função do Paulinho, sim, mas com características diferentes. E aí, quem ganha? Ganha ele, ganha o time, e ele consegue desenvolver o futebol dele, porque o Vasco é uma equipe organizada. O Vasco não é dependente de um jogador. Claro, se você for olhar o Paê, muda a prateleira desse time. Mas mesmo sem o Paê, por exemplo, em jogos do ano passado, o Vasco, mesmo sem o Paê, competia, era organizado, tinha um sistema tático bem definido. E foi dentro desse sistema tático bem definido, porque o Galdames faz o que o Paulinho faz, não na função, mas sim nas orientações, ele pisa na área. Quando ele pisa na área, o Paê, inteligentemente, consegue achar o passe para ele de três dedos, e aí, pisando na área, o Galdames empata a partida. Então, tudo isso é importante. O contexto da forma como esse jogador chega é importante. Sabe? E aí, um bom jogador, quando ele chega em um time, que ele precisa resolver as coisas, ele precisa mudar o panorama daquela partida, ele, às vezes, pode até conseguir. Mas a chance dele virar mais um dentro de uma bagunça é muito maior. Quando ele é bom jogador, e ele está num time organizado, quando ele tem suas funções bem definidas, o fato dele ser um bom jogador é muito mais fácil de aparecer para o torcedor. E é isso que tem acontecido justamente com o Galdames. que ele tenha aparecido como um bom jogador, porque ele funciona dentro de um sistema bem estipulado pelo Ramon Dias. Deixa eu dar esse recado aqui da Simples Reserva. Deixa o seu like. Pega esse recado aí da Simples Reserva. A Simples Reserva é a nova parceira do canal do Pedrosa e ela tem um conceito que o nome já traduz. Simples. É roupa de qualidade sem preço astronômico. Para mim, a ideia de estar bem vestido também é saber ser simples, onde quer que você esteja. Seja no trabalho, no lazer, com frio ou calor, é o que faz parte do seu dia a dia. E apontando a câmera do seu celular para a SQR Code aqui na tela, ou clicando no link da descrição, você pode usar o cupom PEDROSA10 e ganhar 10% de desconto na Simples Reserva. Seja para homens, mulheres ou crianças. Ficou fácil estar bem vestido e num preço bom também. Quer saber mais? Clica lá. Vem comigo. Tamo junto. Então tá aí, lá na Simples Reserva você tem 10% de desconto com o cupom PEDROSA10. Tá vendo esse QR Code aqui, que aparece aqui toda hora na live? É só você apontar sua câmera e lá na Simples Reserva, no site, você escolhe sua roupa, fica bonitão, fica bem trajado e ainda ganha 10% de desconto com o cupom PEDROSA10. Se você não conseguir apontar sua câmera do QR Code, o link tá aqui na descrição da Simples Reserva, beleza? E aí, o que eu senti falta no primeiro tempo? Por que eu falei que o Botafogo foi mais perigoso? O Léo Jardim trabalhou muito mais do que o Gatito. O Botafogo, no primeiro tempo, ele foi mais perigoso em chances claras do que o Vasco. E o Vasco tava... tendo muita dificuldade de segurar essa bola na frente com o David e com o Verrete. Eles estavam se movimentando até, estavam recebendo a bola, mas não estavam conseguindo segurar essa bola. E quando você tá falando de um clássico, quando você tá enfrentando uma equipe como a do Botafogo, que tem jogadores que tem muita qualidade, o Vitor Sá, o Tiquinho, o Eduardo, o Tietê, você precisa segurar essa bola lá na frente pra você dar um pouco de descanso pro seu sistema defensivo. Pra você poder organizar as jogadas, pra você poder oportunizar o Paê. E o David e o Verrete não estavam conseguindo fazer isso no primeiro tempo. De forma alguma. E outro ponto também, que tava fugindo um pouco das características do Vasco, que a gente conhece, era que o Piton tava sendo pouquíssimo acionado do lado esquerdo. Existiam vários e vários momentos que o Vasco da Gama evitava virar essa bola ou não conseguia virar essa bola pro Piton. E até o próprio Zé Gabriel, que faz isso muito bem, não tava conseguindo dar esse encaixe. Tudo bem. Aí o David não jogou bem, o Verrete também não jogou bem. Estavam devendo. Eu já vi a torcida falando Ah, é tudo uma merda. Não presta. Que bosta. Não sei o quê. Gente, pela torcida que eu digo do Twitter, tá? Porque eu sempre deixo isso claro. A vida real é muito diferente do Twitter. A torcida do Twitter que reclama de tudo. E cara, futebol é paciência. Não é porque o cara não conseguiu se adaptar no primeiro tempo que tem que tirar ele que é uma merda. Jogador não é uma merda, mano. Jogador pra estar ali ele tem que ser no mínimo bom, no mínimo. Ele tem que ser decente no mínimo. E, mais uma vez, o que a gente tava falando e o que eu falo aqui o tempo inteiro e muita gente pegou no meu pé. Quando o David chegou a galera falou assim Ah, é uma merda. Não sei o que eu falei. Gente, o David é um jogador honesto. Ele pode ajudar o Vasco em determinadas partidas. Ele pode ajudar o Vasco dentro de um contexto. Se você for comparar a chegada do David em relação ao Figueiredo, por exemplo, o David é um jogador mais pronto do que o Figueiredo. Ele é um cara que pode ajudar mais o Vasco por já ter passado em vários times, por ter uma experiência de Série A, por não sentir jogo do que o Figueiredo. Eu não tô falando que o David tá jogando demais no Vasco, não. Pelo amor de Deus, não me interpretem assim. Eu acho que ele é deficiente em vários sentidos. Eu acho que a questão do David estar jogando ela tem muito mais a ver com o elenco que ainda falta reforçar. Ainda faltam peças pro Vasco da Gama. O Vasco da Gama ainda precisa de reforços pro ataque urgentemente. Esses três bons jogos que tem muito a ver com o fato do técnico ser muito bom contra os grandes adversários, não pode mascarar o fato de que o Vasco precisa de reforços. Principalmente pro setor ofensivo. Eu não vejo o David sendo titular do Vasco da Gama. Agora, ele não ser titular e ele não ser um jogador que pode ajudar, se você for pegar nos últimos três jogos, um, ele fez gol contra o Dax, dois, o gol dele deveria ter sido legal contra o Fluminense e três, e aí que já chegando pro segundo tempo, ele dá assistência pro Lucas Piton virar a partida. Então assim, ah, o futebol é só número, Pedro? Não, o desempenho do David como jogador, ele precisa ser melhor, ele precisa, ele precisa participar mais do jogo. Ao mesmo tempo, se você for pegar e não fosse, se não chegasse já com a birra da torcida, estariam falando que o David tem três participações em gols e três jogos. Tá? Então não é oito e nem oitenta, não é uma merda e nem é bom. É um jogador que pode ajudar como ele vem ajudando o Vasco da Gama e que precisam chegar mais reforços para ajudar o Vasco nesse setor. O David não é o ideal titular pro Vasco da Gama em 2024. mas no segundo tempo, voltando ao que eu falei em relação à ativação do Lucas Piton pelo lado esquerdo, o Galdames acha uma bola maravilhosa pro Lucas Piton. O Lucas Piton pra mim é o melhor lateral esquerdo do Brasil no momento e não é só do momento. O Lucas Piton vem jogando bola demais desde o ano passado. inclusive eu votei no Lucas Piton como o melhor lateral esquerdo do Brasil no Campeonato Brasileiro. Depois que acontece a transição bem feita pelo Galdames, ele tabela com o David, o David carrega e de forma inteligente ele espera o Lucas Piton passar e dar um belo passe para o Lucas Piton fazer também uma finalização que até me surpreendeu. Ele até me surpreendeu porque eu achei que ele ia cruzar pra dentro da área. Mas não, ele bate praticamente de três dedos no único lugar que dava pra bater. No único lugar que realmente o Lucas Piton poderia finalizar e ele finaliza pra poder conseguir fazer o 2x1 pro Vasco da Gama e eu digo o Vasco fez o melhor tempo da sua temporada de 2024 contra o Botafogo. Esse segundo tempo. Organizado, movimentação, associação bem feita, a zaga muito mais ligada porque o Botafogo teve chances de fazer o gol, teve uma que o Rojas salvou, teve outra que o Léo salvou e tudo isso com os desfalques. Mas o Vasco jogou muita bola no segundo tempo. Muita mesmo. Até mesmo os jogadores que entraram no segundo tempo fizeram o seu papel, participaram de alguma forma. O Pumita deu uma assistência, o próprio Prachete que não entrou tão bem, mas ele que dá o passe pro Pumita fazer o cruzamento. O Cocão, então, repito aqui, foi muito bem na partida, fez um jogo de extrema intensidade, eu gosto do Cocão, acho um bom jogador, é que quando o jogador vem do Náutico, todo mundo já fica com esse preconceito. Ah, veio do Náutico, uma merda, Matheus Cocão. Cara, deixa o cara jogar, mano. Espera o cara jogar, deixa o atleta jogar. Depois que ele jogar, e que ele tiver pelo menos aí cinco, seis, sete partidas, aí você começa a avaliar realmente se esse cara é bom, se esse cara não é bom, o que que ele mostrou. O Cocão, todas as vezes que ele é exigido no Vasco da Gama, ele entra muito bem, ele vai muito bem, porque ele não sente pressão, ele não se esconde do jogo, ele tem poder de desmarque, ele tem um bom passo de primeira, ele marca, é intenso. Então, assim, é muito importante ter paciência, cara. Ter paciência com o atleta, jogador não é máquina. toda vez que ele entra, tem a ver com tudo isso que eu falei. Jogador subestimado por causa de apelido, porque veio do Náutico e as pessoas não conseguem enxergar que ele é um bom jogador. que ele é um bom jogador. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho